Hey sir! Oh my god, man! You dead chicken! Oh my god! Woooo, man! Cadê esse? You cego, man! Oh no 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 no! I am crazy! Hey man, let's go, let's go, man! Go, 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 go! Go, 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 man! Come here, come here, yeah! Hey man, I am friendly, relax! I am alone in game! I am friendly! Go, 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 dead player! Let's go! Vamo lá ver se o gringo vai comigo, galera! Vamo ver se o gringo vai comigo, ó! E aí? I am kill zombies, I am kill zombies! Yes, yes, yes! Nice, man! Go, 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 go! What's your name, man? My name is... Hey man, go, 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 go! Let's go! Vamo escarapai comigo! Alô? Hello sir! What's your name? Can I hear? Yes, I am Yodair! I am friendly, relax! Hello? Hello sir! Can I hear me? Can I hear me? Hey sir, can I hear? Can I hear me? Yes, yes! Vamo lá, vamo lá! Vamos ver se o cara vai me ajudar, galera Gringo, amizade com gringo Olá, senhor Olá, olá Eu estou falando Eu estou falando Olá 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 Acho que bugou meu som, velho Que merda, não vai dar Olá Olá, senhor Olá Ah, acho que eu buguei por causa da estação Eu buguei por causa da estação de raro, galera Olá, senhor Olá 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 going Go, go, go É lancer Oh Cara, está armadão paga, 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 gringo Uh Olha Técalei pra esse carrinho, femme Técalei pra este carrinho, moleque Marico Desculpa Ok, ok Go, 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 go É, um bom idiota Vamos aqui da merda, o cara tá armadão até os dentes, vamos atrás, vamos atrás Hey man, blinding, eu estou blinding Puta que da merda, o cara corre mais que o Flash, galera Ei, sir Vamos lá Não fica esse vagabundo, vai correr não, pega ele galera, vamos atrás, deu som bugou Que merda, por causa da estação Vamos matar esse cara armadão aí, velho, tá de Makarov Ah, sem entrar você tá fudido Pó quebrou, pó quebrou, pó quebrou Onde foi a treta, velho Cadê os cara? Oh man, nice Hey man Caraca, onde rolou a treta, velho I'm friendly, man, I'm friendly Relax Oh, os cara que atiram em mim, velho Hey, my friendly Vambora, vambora, vambora Vamos lá Vamos lá, o pó tá quebrando, galera Uh Oh, thank you O cara me deu um spotter-zona Vamos lá, gringão Eu tô, o mudinho gringo O mudinho gringo, galera Vambora Cuidado aí, maluco Vambora Vambora Vem, 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 vem gringo, vem gringo, vem gringo tô te vendo vagabundo a correr não a gente vai, vamos pegar, vamos pegar correr não, vagabundo, vem cá, gringão bora, 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 cadê o gringo, velho? aí fudeu, deixou sozinho, velho vem, gringo, tô de spotter, pô corre não, cuzão é matar meu camarada não, rapá corre não, bafo de bosta vem, gringo, pô, cadê o gringo, galera? me abandonou o gringo me abandonou, agora fudeu bora alguém morreu que parou o tiroteio opa, escutei mas a BK não vai matar, velho tem dois tiros de BK é 12 isso aí, hein aí, moio vamos lá, galera vou focar na play recuperar a estamina, eu vou de boa aqui agora os tiros foram por essa região, hein será que é meu camarada gringo, velho? tretando com os caras ainda? ah, é que fudeu? vai na latinha, vem já era, vai morre pro zumbi, otário peraí, calma, boa, agora vem, agora vem lag, mano vai sentar na cabeça, rapaz chega aí, meu irmão ó, 1, 2, 3 e foi, hein ai, mamãe, ai, mamãe oi, rapaz vambora, rapaz bodybuilder, pô ó o pau quebrando lá, meu irmão e aí, japonês quer morrer agora ou morrer depois? morrer agora ou depois? quer morrer agora ou morrer depois, rapaz? vou te quebrar na polada, hein seu filho da mãe olha ira ai, mamãe vamos, japonês bliga, bliga, calaca ô, mamãe ai, mamãe ai, filho da mãe ô, peraí, rapaz tá doendo, filho da mãe nossa, vou tomar um pau vou tomar um pau vou tomar um pau nossa, vou tomar um pau do cara, velho é possível, velho não acredito que eu tomei um pau do cara, velho já planei, filha da mãe vou quebrar você na polada filha da mãe caraca, eu tomei um pau do cara, mano não é possível, velho tô me estranhando, galera tô me estranhando não é possível, velho? Obrigado.